A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo para onde for Ou então diz eu assim baixinho Embalando com carinho O teu nome Meu amor Porque tudo era poesia Guarda-me pelo peito com o rio Levado aos meus olhos a alegria Deixa no meu corpo a rapir Porque tudo era a melodia Porque tudo era a perfeição É na luz de escuridão Falta-me dizê-lo lentamente Falta-me soltá-lo devagar Doente a bebê-lo como um vinho Está a ter-se a próprio em mim Para quando a força faltar Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz eu assim baixinho Porque tudo era o meu amor Eu não amo Meu amor Porque tudo era o meu amor Porque tudo era a melodia Porque tudo era a perfeição É na luz de escuridão Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Falta-me soltá-lo aos quatro ventos Para depois segui-lo por onde for Ou então diz eu assim baixinho Enfalarando com o querido O teu amor Eu não amo Eu não amo